E aí, galerinha? Tem que eu não venho aqui falar com vocês, né? Mostrar aqui o que eu vou preparar hoje para o jantar, ó. Vou fazer um caldo de legumes com frango. Era para eu ter feito ontem. Cheguei até a cozinhar o frango. Fui olhar na geladeira, não tinha batata e não tinha cenoura. Só tinha chuchu. Aí hoje comprei os outros legumes. Vou colocar lá para cozinhar. Vou pôr um pouquinho de cheiro verde. Está aqui, ó. Na água aqui. E o restante eu vou pôr para cozinhar o frango. Cozinhar não, refogar, né? O meu frango. Aqui, ó. Já coloquei sal, um fiozinho de azeite. E eu tenho couve também. Só que o couve eu acho que eu vou pôr a hora que eu for bater ela. Está lá na geladeira. Vamos fechar aqui nossa panela. Nossa! Vem aqui para a galera te ver. A meia. De roupa nova. Nossa, vem para a galera. Está de roupa nova. Aparece aqui. E a meia? Tem que ver a meia. A meia que é o tchan, ó. Vem aqui perto. Olha lá. A meia que é o tchan. Gostei, amor. Vai ali atrás para aparecer o look todo. Curtiu ou não? Adorei. Deixa eu ver. Lindo. Mas você tem que usar que esse tênis não pode pôr tênis colorido. Não. Ou preto, ou branco. Esse tênis. Eu não tenho tênis colorido. Esse tênis ficou lindo. Tenho? Você tem tênis que é azul. Tem tênis azul não. Tem. Que você vai para a academia. Mas isso daí ficou lindo. Ei, Guilherme. Gente, quando eu casei com o Gui. Ele era tão assim. Ele não gostava de gastar dinheiro. Não gastava de jeito nenhum. E eu falava. Guilherme, gente. Você precisa comprar roupa. Às vezes eu ia comprar camiseta para ele. Trazia para ele provar. E ele falava que nada precisava. Agora ele está gostando de comprar as coisas dele. E eu acho legal. Eu deixo ele comprar do jeito que ele gosta. No estilinho dele lá. Vou triturar a malinha agora. Aí hoje ele foi para Ribeirão com o Du. Levar o carro para... O carro do Du para arrumar. Os dois passaram no shopping e foram às compras. Vê se pode. Foi dia dos meninos hoje. Agora eu preciso tirar o dia das meninas para mim também, né? Estou brincando. Estou econômica agora. É isso aí, gente. A hora que a minha sopinha estiver pronta. Meu caldo. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Vou fazer arroz. E frango para o Gui. Ah, esqueci de pôr o repolho. Será que já pegou? Caramba. Esqueci de colocar o repolho, gente. Eu gosto de pôr umas duas folhas de repolho junto. Está muito boa. Ainda bem que não começou tudo. Dá tempo de tirar, lavar as folhas de repolho para fazer no meu caldo. Ontem, o meu frango, eu cozinhei na minha panela de pressão elétrica. Gente, eu adorei. É uma boa aquisição. Só que hoje eu coloquei nessa daqui porque ela é mais rápida para pegar pressão. Eu estou com um pouquinho de pressa. Vou pegar umas folhas do repolho. Umas duas, três folhas. Aí eu lavo, corto e coloco lá na panela. Aí voltando à panela elétrica. Como ontem estava frio e já era noite, eu não quis vir aqui para fora. Muito boa. Dez minutinhos, cozinhou o peito de frango. Eu acredito que os legumes também dez minutinhos já cozinha. Qualquer dia eu vou usar ela aqui e aí eu venho mostrar para vocês. Ficou toda a folha de couve. Agora vai lá para a panela. Aí. Depois fica mais fácil para triturar ela no liquidificador. E é isso aí, galera. Hoje a jantinha vai ser caldo. O arrozinho do Gui. Com frango. Eu estou viciada em caldo. Estou comendo caldo quase todos os dias. Caldo de mandioca. Aí hoje resolvi fazer meu caldinho de legumes. Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês.